Olá pessoal, nós somos o Asterisco Ideias, meu nome é Giovanni. Eu sou o Felipe. E estamos com mais uma receitinha pra vocês. Essa semana vamos fazer um Tofu Piri. É um catupiri vegano, a gente já tem um no canal, né? E agora a gente vai fazer um com tofu. Vocês vão ver que é super fácil de fazer e fica uma delícia. A textura fica ótima. Vamos aos ingredientes. Gente, os ingredientes são 250 gramas de tofu, tá? Vamos precisar de sal a gosto, tá? Aqui a gente tá usando sal rosa, pimenta branca. Aqui nós temos dois alhos já triturados, tá? Meia xícara de água. Aqui nós temos um terço de azeite extra virgem. E aqui nós temos uma colher cheia de polvilho azedo. Vamos precisar do liquidificador. Vamos à bola de preparo? Gente, então nós vamos colocar o tofu já picadinho, já pra não judiar tanto do liquidificador. Vamos colocar água, meia xícara. Um terço de azeite. Vamos colocar o alho, dois dentes de alho. Sal a gosto. A pimenta. Também a gosto. Vamos primeiro bater essa primeira parte. Então agora a gente vai colocar o polvilho, depois que bater um pouco, pra dar uma bortidinha. Leva pra panela. A gente vai dar uma engrossada nesse líquido. Mexendo ele. Gente, olha, tá quase ficando a consistência, tá? A gente colocou mais uma colher e meia de polvilho. Daqui a pouco a gente vai deixar esfriar. Gente, e olha como ficou o nosso tofu peri. Que delícia. Essa aqui são as nossas sardinhas veganas, tá? Que também tem no canal. Olha no card aí, ó. Você vê como tem textura mesmo, ó. E aí, ó, pra colocar em pizza, como a gente já tem pizza aqui, ó. Eu coloquei qualquer receita, né? Aproveitando que não fala de pizza, é a nossa pizza de polenta, né? Pizza de polenta, pizza de beterraba, né? E agora vamos ao que interessa, experimentar. Hum, vamos lá. Olha, que delícia. Vamos ver? Vamos lá. Hum, ai, gente. Vocês podem colocar em qualquer coisa, viu? Fica muito bom. Gente, muito obrigado para nossos inscritos, para os que estão se inscrevendo. Quem já se inscreveu, não esquece de clicar no sininho para poder ativar as notificações, hein? Curtam muito o nosso vídeo para a gente subir aí cada vez mais. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais para mais gente conhecer essa dica, ok? E um beijo enorme no coração. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. Por um ano até o dia. Por um ano até o dia. Por um ano até o dia.